E aí galera, beleza? Aqui é o TV Streaming, só para mais um vídeo de Minecraft. Hoje estamos aqui com o Minecraft Payday. Não, não fui eu. Não, piada, sem piada, sem piada, sem piada, sem piada. Que sentido aqui de longe. Dia do pagamento, galera. É o seguinte, a gente vai roubar bancos, vai roubar lugares, vamos roubar várias coisas. Tá aí o MKZ, o Erick. E aí o MKZ. É porque tá falando que a gente não pode quebrar o vídeo, tá querendo tanto quebrar. Não, não, tem policiais dentro, é perigoso, é perigoso, é perigoso. Com certeza. Bom pessoal, vamos começar o mapa, vamos lá. Selecionar os players, vamos lá. Ih, rapaz, são três players. Ok. Ok. A gente tem três texturas para usar aqui. Tô com errado, vou com a safe house. Bom pessoal, coloquei as texturas e vamos lá. Eu sou o play 1, né, porque eu tô gravando isso aqui, né, sou o play 1. Ah, eu sou o 2. Sai, Erick. Não, 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 não. Puxei, sai. Não, peraí, calma aí, eu tô preso. O Erick ficou preso, o que é isso? O Erick ficou preso lá. Calma dele. Meu Deus. Nossa, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, o que? O que você fez ele passar? Eu sei, eu sei. Não, eu pisei pra entrar. Vamos começar o jogo. O ultrapassou, vai. Tô despreendendo a sala. A pergunta é o novo, vamos lá. Ih, como é isso? Peidei. Dois. Fedou, hein. Fedou aí, galera. É a moquinha, com certeza. Ah, piadas da hora sobre peidos. Ah, você peidou. Peidei dois. Que nojo. Bom, carrega o jogo, por favor. Nossa, mas o jogo não tem um login, não, né? Galera, a entrada é só 1.7, galera, do Minecraft. É tão antiga que a Munkase... A Munkase tem nada a ver. Tem cabelo branco ainda. Ok, entrar na safe house. Abrir as portas. Nossa, que... Aqui é invertido, né? A casa segura. Estamos na casa segura. Segura, sim. Aqui é apenas... Aqui, abrir a casa segura. Dois segundos, caras. Alguém quer traduzir? Munkase. Eu estou desabilitando o elevador para que não chegue de última hora. Para ver se você consegue... Veja se você consegue achar algum botão por aqui. Ok, chefe. Achou? Ô, galera. Deixa eu ver os botão. Ótimo, você desativou o elevador. Agora eu vou parar os... Ah, é o chefe. É bem? É bem, vamos. Isso mesmo. Pode entrar. Bem-vindo a Xangai. Obrigado. É Xangai ou é... Eu não sei, mano. Ah, entra na safe house aqui primeiro, que a casa segura da gente. Depois a gente vai trocar pra Xangai, entendeu? Luzes? Vou ligar as luzes, hein, galera. Agora siga o chão roxo. Ok, galera. Tive o chão roxo aqui. Espera aí. Conheça esse lugar aqui. Xangai. Não, quem já assistiu o Truque de Mestre? Ninguém. Eu já. Um e dois. Já? Sabe aquela parte que aparece o Harry Potter lá na casa dele? Nossa! Vamos lá! Eu caí direto. Passagem secreta. Que chique. Eu acho que é pra gente se armar aqui, né? Beleza. Vamos pegar as coisas da gente aqui. Ah, faz sentido. Ah, olha que legal, galera. Vamos, vamos... Aqui, liberar as arras. Vamos mais, hein. Meu Deus. Aqui. Vocês querem pegar o quê? Eu quero. Eu peguei uma aqui, ó. Eu peguei uma poção aqui, ó. Peguei umas balas aqui. Oh, deixaram... Deixa umzinho pra mim, por favor, aí. Isso! Ele pegou duas poções ali, ó. Alguém deixou uma espada pra mim? Eu achei que era um pra cada player. Ó, joguei no chão, ó. O quê? Não, mas eu tô... Eu tô querendo arma, pessoal. Eu não tenho arma. Eu só tenho arma. Eu também não. Eu também não. E minério? Eu tenho minério. Também tem minério. Vamos lá entrar aqui. Minério também. Tem flecha aqui. Isso é strange. Ok, aqui é pra onde? Eu roubei uma arma. Oh, meu Deus. Ué, a gente irá ladrão? Não é, mas... Sei lá. Gente, e assim, onde pegar a minha poção? Onde? Aqui, ó. Eu também. Onde vocês estão? Toma aí. Roubei, roubei a arma. Toma. Granada aqui, ó. Granada. Roubei a arma. Óbvio. Tá, vamos treinar o tiro aqui, galera. A gente pode treinar o tiro. Vamos lá. Ok. Tá. Ó, que da hora. Tá. Boa, bom. Tá. A gente não tem arma, né? Tá. Bom, quer dizer, duplica a arma aí, pô. Duplica pra nós, hein. Vamos duplicar aqui, Eric. Tocca. Boa, pessoal. A gente pode fazer o assalto. Vamos lá, então. Obrigado. JV, se roubou, JV. Toma aí, eu dropei. Eu dropei, eu dropei. Vamos voltar pra safe out. Eu volto, eu quero treinar. Tá ali atrás, ô Jumento. Tá bom, a gente pode voltar aonde? Visite o mercado negro. Jô, a verdade é que eu não treinei nada e eu vou ser carregada. Não, trouxe eu. Ó, achei a loja de armas, ó. Jô, volta. Tem loja de armas ali, ó. Agora abriu, agora abriu. Agora abriu. Boa, galera. Aí, com o diamante que a gente tem, a gente compra, tá? Boa, galera. Não precisava roubar. O que é um batom? É, passar um batom. É literalmente um batom, será? É, realmente. Aqueles batom explosivos, sabe? Um machete, lápis azul, universo saber. É, só tem espada aqui? Ah, qual é a diamante? Riffle de assalto. Onde é que eu coloco? Tem aqui também, ó. Aqui também, ó. Tem um rifle de assalto. Tem um NPC. Cadê? Sai. É que tá roubando. Ah! Cadê? Eu botei. Tá ali, ó. Tá ali o esquadro. Peguei uma espada aqui. Foi, foi, foi. Vai ser agora. Aí, peguei. Boa. Calma aí, eu vou pegar aqui. Como é que põe? Boa. Bota aqui quatro lápis lazuli. Sob controle. O que eu faço aqui, gente? Tem que botar no funil aqui, ó. Pô do céu. Bora, meu irmão. Bora, mané. São blocos, João. São blocos de lápis lazuli, João. Ah! Tá tudo bem. Lembrete, vamos achar uma maneira de ir na biblioteca. Bora lá, galera. Acabou as compras? Vamos lá, acabou as compras. Acabou as compras. Biblioteca, biblioteca. Biblioteca estudar. Vamos lá. Aqui é o quê? Upgrade. Equipamento. Ó, equipamento. Tá, vamos ver o equipamento. Eu vou comprar um colete à prova de balas. Quem quer? Eu quero. Um diamante. Comprei um também. Ah, mas eu achei uma aqui. Ah, droga, você bloco. Aqui também tem mais uma bota tática aqui que eu vou botar. Aí, meus diamantes acabaram. Ai, meu Deus. Eu tenho uma bota tática. Pronto, comprei minhas coisas. Vamos embora. Vamos fazer a missão. Vamos fazer a missão. A gente tem que ir pra onde agora? Entrar na biblioteca. Entrar na biblioteca. Tem que voltar? Estamos voltando aqui pela passagem secreta. Vamos nessa, baby. Ah, eu voltei no mapa. Aí, ó. E vocês estão ficando com fome também? Tô, é por isso que eu peguei comida. Ah, então... Tô aqui em cima, hein, né? Tô aqui também, meu querido. Acho que é lá em cima a biblioteca. Lá em cima a biblioteca. Biblioteca? Biblioteca sempre é no local de cima. Rola, a gente tem um quarto. Cada um tem um quarto. A gente tem um quarto! Isso que é legal. Nossa, meu quarto tem comida. Tem comida mesmo? Tem comida e... E coisa. Onde? E poção. Tem comida mesmo? Tem tudo aqui, ó. Tem mesmo? Tem que dar um golpe nos seus amigos. Como assim? Opa, o quê? Ah, é ela. Pior é que tem aqui comigo que eu fiquei com medo. Ah, por que você tem um banheiro no seu quarto? Com o que é, eu sou o Pleon? Ah, mas eu vou lá. Ela foi no meu quarto, meu cotinho. A minha biblioteca tá aqui, galera. Achei de lado. Vamos lá. Tô triste que eu tenho um banheiro e eu não tenho. Uma suíte. Se encontrar a biblioteca é pra liberar o próximo haste. Vamos lá, a gente tá indo pra onde agora? Oh, aqui, aqui, ó. Próximo assalto. Vamos lá. Ok, vamos lá. Galeria de arte. Xangai. FBI. Eita, FBI. Breaking Vegas. Frame, frame. Ok. Vamos pra Xangai. Frame, frame. Big World. Chegando, cheguei. Vamos pra Xangai, vamos pra Xangai. Xangai. Aqui, aqui, ó. Xangai aqui, galera. Xangai não! Meu Deus do céu. Ok, a gente foi pra onde? Galeria de arte. Galeria de arte. Beleza, vamos trocar a textura aqui. Galeria de arte, vamos lá. Não tem galeria de arte. É outra. Não tem galeria de arte. Não é. Não é. Não, é essa mesmo, é essa mesmo. É essa mesmo? Ok. Arte, galeria. Objetivo 1. Entre na galeria de arte, ache e roube 4 pinturas que estão marcadas com um estica. Objetivo 2. Se os alabes começarem a atirar e fazer piu, 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 piu. Sim. Você tem que puxar as alavancas de seguranças no escritório de segurança localizado na galeria de arte. Objetivo 3. Escabe na van azul. E é isso. Vamos lá. Beleza. Alguém anotou aí? Tá anotado aqui no meu papelzinho. Você quer? Tá mesmo? Já sei. Meu, vem aqui, ó. Pano 1. Olha o Edgar sabe, hein. Pano 1. Aqui tem uma entrada. Aqui entra pro banheiro, ó. Aqui vai entrar pro banheiro. Nossa, o cara roubou uma vez, né? Não, 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 não. Tem câmera, tem câmera. Sim, calma. Tem câmera, mas eu acho que não é aqui, entendeu? É dentro. Na entrada pro corredor. Sabe por quê? Joguei muito peidei dois. Eu vou pro telhado. Meu, você é muito peidão, hein. Telhado, telhado. É, acontece. Pelo telhado. Pelo telhado pode ter uma entrada, João. Vambora. Sim, vamos procurar um duto. No telhado tem duas entradas. Aqui, Azal, aqui, Azal. Ali tá as coisas que a gente vai roubar. Ele não pode pegar ao vivo, né? Ó, só que toma cuidado. Tem que ver quais são os que dá pra roubar, entendeu? Dá pra entrar aqui, ó. Dá pra entrar aqui, ó. Não quero deixar o passageiro aqui. Cadê aqui? Não, 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 não. Aqui. A gente pula. Vai, vai. Será que é pra gente pular? Dá pra... É. Ok. Quais são as quatro obras de arte? Aqui, ó. Tem que pegar os que estão vendidos aqui, ó. Pegou? Boa, boa. Não sei se eu peguei. Pegou, pegou, pegou. Droppou, droppou. Eu não sei mais o que... Galera, calma, calma. Pegou, pegou. Ele droppou aqui, ninguém pegou? Não, acho que esse daí não é. Não, acho que esse daí não é. Ali, ó. Tem outra aqui, tem outra aqui, João. São as obras de arte. Calma, calma, calma. Pode ter guarda aqui, cuidado. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Vou pegar bem, pessoal. Tem IP. Aqui deve ter uma sala de segurança aqui, ó. É, tem que desat... Oh, está escutando. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Gente, olha aí pra mim se... Que erro? Que erro? Sai do meio, Mukase. Mukase é da minha frente, não tirou tem, mano. Ai, policial, mas policial. Ai, socorro, socorro. Tem outra aqui, tem outra aqui, João. A gente chama atenção. Fecharam a chu... Meu Deus. Já fecharam a chu... Meu Deus, que inverso. As almas, pegaram. Ninguém atirou eles atirarem em mim. Galera, me ajuda aqui, eu estou sozinho. Você está sozinho aí, Tavê. Eu estou indo. Faltar mais um obra de arte. Cadê a outra? É o seguinte, a gente tem que achar a sala de segurança pra desativar os alarmes. Rápido, antes que eles chamam a comida. Já era, já era, já era. Já era, não. Não adianta, não adianta mais. Não, está falando aqui, está falando aqui, que é pra gente achar. É pra achar mesmo? É pra achar. Aqui, 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 aqui. O escritório de segurança aqui, João. Vai atrás. Ajuda uma obra de arte, está aqui, flutuando. Mas, João, a gente precisa... Galera, me ajuda aqui, volta aqui, volta aqui. Conquise, eu vou morrer. Não vai, não. Toma, policial. Me ajuda, me ajuda, estou morrendo. Desativei, desativei, desativei. João, ele desativou. João, vem comigo. Vai, monquinho, estou morrendo aqui. Um coração. Volta aqui. Um coração. Vai daí, matei, pronto. Ele tem uma obra de arte ali na esquerda. João, vem cá. Ah, eu peguei as duas. Então, vem pelotoso, vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Por onde? Peguei três, na verdade. Três, são quatro, mas tudo bem. Ok, alarmes, ok. Escapa pelo... Pelo... Blue Vem. Blue Vem, galera. Ah, vou azul. Não é aí, não é. Pera aí. Ah, já sei, já sei, já sei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me acompanha, me acompanha. O Eric desativou o alarme aqui, ó. Desativei tudo já. Cadê, cadê, cadê? Desativou tudo, desativou tudo aqui. Boa, Eric. Vamos saindo que aparece mais policial lá fora, que deve ter um monte. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que inventou de atirar pra chamar a atenção? Foi o Eric, hein. Cadê o Eric, cadê? Não, fui eu, não. Não, eu vou ocupar quem é a Moon Cage. Vamos por aqui, ó. Por aqui, pelo banheiro, pelo banheiro. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, ó. Pera aí, Moon Cage, caga agora não. Ah, droga. Tem policial lá fora. Tem policial lá fora. Sobe, sobe o telhado, sobe o telhado, sobe o telhado. Rápido, rápido, rápido. O Dozers, corre. Mano, dropa um, não é óbvio. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Aqui, ó. O cara roubou sozinho alguma vez em um queijo. Tenho certeza, hein. Tenho certeza, também. Deixa um queijo, deixa um queijo. Nossa, ainda bem que o Mako confirmou, hein. Boa, boa. Ó, a gente roubamos a galeria de acho que foram quatro obras, galera. Cadê? Confirma aí. Eu acho que eu peguei três. Eu acho que, tipo assim, a gente tinha que pegar no mínimo quatro, mas tinha tipo seis, sabe? Eu peguei quatro. Ó, eu vou mandar pro C aqui, ó. Cadê você? Ó, Jantelino. Vocês estão ali? Tá aqui atrás, tá aqui pra trás. Aqui, ó. Eu não tô vendo, eu não tô vendo. Tô vendo ninguém, mano. Ó, todo mundo invisível. Sério? Todo mundo invisível. Será que ele tem que botar pro bem? Falar alguma coisa dele? Agora o grupo da missão faz o quê? Eu acho que daí vende lá. Olha aqui, olha aqui, ó. Vou teleportar você, JV. Aí, aqui, obrigado. Aí. Tem as quatro obras, e agora? Agora, agora nós temos que achar... Aonde vende. Aonde vem, a gente coloca, né? Bom, pessoal, não precisa entregar a obra, não. A obra vai ficar comigo mesmo. Galera, dá aí pro... Eu vou botar no quarto. Então. Ele tem um banheiro, eu não tenho. Aqui tá as luzinhas aqui acesas. Quer dizer que a gente completou já a missão. Quer dizer que eu completei sozinho, né? Não, quer dizer, eu sou o líder aqui do grupo. Eu tenho uma banheira. Cala a boca, aí eu vou pro seu banheiro. O cara deu um tiro e eu que fui o alvo dos guarda lá. Calma aí que eu tô indo pro banheiro dele. Vou botar aqui minhas obras de arte no meu guarda-roupa aqui, né? Eu vou ficar... Meu, ele tem um banheiro duplo, velho. Que ódio, olha isso. E tem uma roupa aqui também. O Mukase não tá vendo. Eu tô vendo o Mukase, mas eu vou botar aqui, galera. Com muita raiva. Ih, Mukase. Então. Então é isso, galera. Espero que gostaram. Gostou o like aí embaixo. Acho que quem continua essa série aqui tem vários roubos que a gente pode fazer. Então é isso. Valeu, beijos e até mais. Fui.